Bom dia! O dia já começa movimentado no Vasco da Gama, então meu amigo, espero que você já esteja bem acordado aí pra poder conversar comigo aqui sobre essa confusão que é o dia-a-dia do Vasco da Gama e principalmente a política do Vasco. Se você não me conhece, eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Estamos quase chegando aos 80 mil inscritos, por isso se você apertar esse botãozinho vermelho, você vai ajudar bastante o canal. E se você me assiste aqui todos os dias, deixa seu like que você sabe também que o like é importantíssimo pro vídeo ser indicado pra mais vascaínos. Então agora que você já é um inscrito do canal e que você já deixou o like, a gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre o possível impeachment do presidente Alexandre Campelo. Rapaz, começa movimentado mais um dia na colina, então roda a vinheta. Bora lá então. Meus amigos, falar sobre o Vasco na internet, a gente pode dizer que no mínimo, no mínimo, no mínimo é movimentado, né? Todo dia tem alguma coisa nova aqui pra gente conversar. E hoje o assunto do dia é a possível abertura do processo de impeachment do presidente Alexandre Campelo. Cara, vou tentar explicar mais ou menos aqui o que tá acontecendo. É uma confusão danada. A política do Vasco, todo mundo sabe aí que é muito confusa, é difícil mesmo de conseguir compreender. Mas eu vou tentar passar aqui pra vocês as novidades do que aconteceu ontem. O Alexandre Campelo faltou uma reunião importantíssima e isso pode aí causar consequências graves. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, simplesmente não compareceu à reunião da junta deliberativa do clube. Ontem fariam ali uma reunião virtual, né? Porque não tá podendo ter reuniões presenciais. Então essa reunião seria feita por videoconferência. Essa reunião é o primeiro passo para as eleições do Vasco. Pra que as eleições do Vasco aconteçam, tem que ter essa reunião aí entre os presidentes de todos os poderes do clube. E havia a expectativa por parte dos presidentes dos outros poderes do clube, que o presidente Alexandre Campelo entregasse a lista de sócio com os dados completos. Porque na semana passada o Alexandre Campelo entregou uma lista aí completamente, vamos dizer assim, impraticável, inútil. Uma lista que não vale de nada porque faltavam ali informações, né? Entregou uma lista que não tinha CPF, os nomes das pessoas estavam incompletos, faltavam informações básicas como comprovação de pagamento, uma lista com mais de 100 mil nomes, né? Não tava nem separado quem é sócio estatutário, quem é sócio torcedor. Enfim, uma verdadeira, assim, falta de bom senso, né? Uma coisa que a gente não consegue entender. Passa a impressão de que o presidente Alexandre Campelo tá querendo tumultuar a eleição do Vasco. Qual o objetivo dele segurando essa lista de sócio, não entregando a lista de sócio, não colaborando pra que o clube tenha uma eleição limpa? Todo ano, toda eleição do Vasco acaba na justiça. E talvez o único legado, né, que o Campelo poderia deixar aí pras próximas gerações é de ter entregado aí uma eleição limpa, uma eleição que não aconteceu na justiça, mas, aparentemente, ele também não quer colaborar com isso. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto da reunião, sem a documentação necessária e sem a presença de Alexandre Campelo, o presidente da Assembleia Geral do Clube, que é o Mussa, o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Roberto Monteiro, o presidente do Conselho Fiscal, que é Edmilson Valentim, e o presidente do Conselho de Beneméritos, que é o Silvio Godói. Todos esses estavam nessa videoconferência aguardando o Campelo, e já que o Campelo não apareceu pra apresentar a lista de sócio, e nem pra debater ali, né, pra explicar, pra tentar colaborar com uma eleição limpa no clube, todos esses presidentes aí dos outros poderes do clube decidiram que vão abrir um processo administrativo contra Campelo no Conselho Deliberativo do clube, recomendando a suspensão ou até mesmo a expulsão do Alexandre Campelo do seu mandato, que seria aí um pedido de impeachment. Então a coisa tá ficando séria pro lado do Campelo, mesmo faltando aí pouco tempo pro final do seu mandato, esse mandato dele aí pode ser interrompido mais cedo ainda, e ele pode ser expulso do clube. Lembrando que em março, Roberto Monteiro e Edmilson Valentim entraram com uma ação na justiça, cobrando a documentação completa, né, a lista de sócios completa que o Campelo tá escondendo. Na época, a liminar não foi concedida, porém, agora, essa semana, eles entraram novamente aí com um recurso, e esse recurso foi aceito, e a juíza deu aí cinco dias pra que Alexandre Campelo entregue essa lista completa, né. Não essa lista porca que ele entregou aí, faltando nome, faltando dado, faltando comprovante de pagamento, e tudo misturado, uma lista completamente inútil, imprestável. Prosseguindo aqui, o presidente da Assembleia Geral, o Moussa, deu detalhes aí sobre essa reunião, e num videozinho ali, ele confirmou que realmente é os outros presidentes dos poderes do clube, vão abrir um processo administrativo contra Alexandre Campelo. Roda esse vídeo. Amigo roscaenos, boa noite. A reunião da junta acabou nesse momento. Informa a todos, lamentavelmente, que o presidente Alexandre Campelo não compareceu, desrespeitando a decisão da junta. Por unanimidade, a junta decidiu oficiar o Conselho Deliberativo para curar essas transgressões. Ficou então marcada a reunião para terça-feira, dia 30 de junho, às 17 horas, dia seguinte ao prazo final dado pela justiça. Para apresentação da lista completa, com documentos, saudações vascaínas. E aí você assiste esse vídeo e pensa, o que ele quer dizer aí? Que vai ter uma nova reunião com o Campelo? O que vai acontecer? Tentando resumir aqui, essa nova reunião foi marcada para o dia 30 de junho e será levado ao conhecimento do Conselho de Beneméritos. Essa atitude do Campelo contra o pleito eleitoral do Vasco, escondendo a lista de sócios, isso aí vai ser levado para o Conselho. E lá pode sim causar a expulsão de Campelo do seu mandato de presidente do Vasco da Gama. Lembrando que o Campelo tem aí cinco dias, agora já são quatro, porque já passou um, para entregar essa lista de sócios completa uma lista de sócios que realmente ajude no pleito eleitoral do Vasco da Gama, não essa lista porca que ele entregou nos últimos dias. Cara, eu sinceramente tenho até dificuldade de entender o que pensa o Alexandre Campelo, escondendo essa lista de sócios. Será que ele pensa em reeleição? Será que ele vive no País das Maravilhas que ele realmente acha que ele tem chance de ser eleito e que se ele for eleito presidente do Vasco mais uma vez, que ninguém vai desconfiar de nada? Porque o Campelo não tem apoio de ninguém hoje no clube. Ele não tem apoio da situação, ele não tem apoio da oposição, ele não tem apoio de ninguém, ele é completamente solitário hoje. Praticamente governa sozinho o Vasco, né? Eu não consigo imaginar o Campelo nem montando uma chapa, acho que ele não consegue ter os conselheiros ali suficientes para montar uma chapa. Mesmo que ele consiga montar uma chapa, será que ele se aliando alguém, é inimaginável que ele consiga ganhar uma eleição se a eleição for limpa, né? Então eu não consigo imaginar assim qual o objetivo do Campelo. Será que ele quer forçar um impeachment? Será que ele quer atrapalhar ainda mais o clube? Será que ele quer deixar as coisas ainda mais complicadas para as próximas gestões? Não dá para entender. Não dá para entender o motivo dele esconder a lista de sócios. Para ser sincero, eu nem sou a favor do impeachment nesse momento, porque eu acho que só quem perderia com isso é o Vasco. Faltam aí seis meses, né? Para o mandato do Campelo acabar. Se o impeachment, sei lá, fosse em 2018, fosse até em 2019, no ano passado, beleza, acho que valeria a pena. Mas agora, faltando aí seis meses, daqui a pouco já tem eleição, em novembro já tem eleição, o impeachment agora acho que não mudaria muita coisa e só assim, mancharia ainda mais a imagem do Vasco, né? Perante a sociedade, perante a opinião pública, acho que seria muito ruim para o clube um impeachment nesse momento, conturbaria ainda mais a vida política do clube, mas o Campelo tem que colaborar, né? Pelo amor de Deus, entrega essa lista, cara. Por que você está segurando isso? Pega a lista, faz bonitinho, entrega, colabora com o pleito, deixa esse legado. Talvez com o passar dos anos, o Campelo até poderia ser lembrado aí como o presidente que conseguiu fazer uma eleição pacificada no Vasco, conseguiu fazer uma eleição limpa, sem judicialização, conseguiu construir um CT, né? Não foi com o dinheiro dele, foi com o dinheiro da torcida, mas beleza, foi no mandato dele. Ele poderia até ser lembrado com coisas positivas lá na frente, mas está se esforçando aí para ser lembrado mesmo como o pior presidente da história do Vasco e agora vem protagonizando aí mais um capítulo bastante lamentável à frente do clube e a justificativa do Alexandre Campeiro por ele ter faltado a essa reunião importantíssima das eleições do Vasco da Gama é que ele estava numa reunião com a Ferdi, olha só, uma reunião com o presidente do Macaé lá na federação para decidir quando vão jogar, quando o Campeonato Carioca volta para o Vasco, se joga quarta-feira, se joga no domingo, se joga na segunda-feira, se vai jogar não sei aonde, estava nessa reunião aí com o presidente do Macaé que a gente não sabe também, até agora ninguém sabe quando o Vasco joga, se o jogo vai ser amanhã, se o jogo vai ser no domingo, enfim, está essa zona aí, esse Campeonato Carioca, era nessa reunião aí que o Campeiro estava, faltou a videoconferência das eleições do Vasco, estava nessa reunião da Ferdi, nessa bagunça aí do Campeonato Carioca, continua uma bagunça, ninguém sabe quando o Vasco vai jogar. Espero ter conseguido explicar mais ou menos aí essa abertura desse processo administrativo contra o Campeiro que pode lá na frente terminar aí com um impeachment do presidente do Vasco. Espero que você tenha entendido e deixe a sua opinião nos comentários, a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aí para mim por que você acha que o Alexandre Campeiro está escondendo a lista de sócios do Vasco. Ninguém consegue entender, talvez você aí consiga pensar alguma coisa aqui que eu não consigo raciocinar. então comenta aí por favor, deixe a sua opinião também, deixe seu like, se inscreva no canal também que é muito importante e tamo junto. Saudações das Caínas e antes de eu me despedir vou deixar também na descrição aí o link de um vídeo no canal do meu amigo Murilo Vale onde eu participei lá e ficou muito bacana até para fugir um pouco desse assunto tenso de eleição aí. Um vídeo que não tem nada a ver com futebol, é completamente aleatório, completamente diferente, mas se você aí quiser dar uma moral para o amigo assistindo lá também, comentando lá no vídeo do amigo vai ajudar bastante. Tamo junto, saudações das Caínas e até a próxima.